Bom, então, continuando aqui o nosso desenho, né? Muito bem, lembra que eu falei pra vocês no outro vídeo que eu falei eu não sei ainda o que eu vou fazer nessa parte aqui. Aí, lembrei daquele velho truque que eu ensinei pra vocês do xadrezinho. Vai ser de xadrezinho aqui com tons de verde diferentes. Olha só, olha aqui. Com a caneta fininha, eu vou fazendo tons de verde diferentes, né? Vou botar as canetinhas aqui e vou começar com esse. Tá? Aquele, lembra dos quadradinhos que eu falei pra vocês que servem pra quebrar um galhão quando você não sabe ainda qual cor que você vai botar? Porque fica bonitinho, sabe? E resolve o problema, quer ver? Aí depois você bota umas florzinhas, bota, sabe? O que você quiser em cima. Fica legal. Você pode fazer um vazado assim, pode fazer um cheio, né? Vamos ver aqui como é que eu vou fazer fazer aqui assim de outra posição pra ficar um pouco diferente. Vocês estão vendo aí? Estão? Estão vendo? mesmo de cabeça pra baixo, né? Ah, é? Não pode. Cabeça pra baixo não pode. Deixa eu fazer aqui assim. Aqui também eu não consigo pintar. Eu faço e vocês vão acompanhando daí, mesmo de cabeça pra baixo e depois eu mostro pra vocês. Isso aqui vem até aqui só, tá? Não precisa ser muito certinha a linha não, tá? porque isso aqui depois vai emendar com a outra, não tem problema. E vão vir elementos em cima. Isso aqui é só pra poder dar um um destaque aqui ao mar, tá? E não confundir com a parte de cima. Vai ser um campo verdinho, plantadinho, em xadrez, tá? Tanta bobagem. Pra descrever. Mano, a gente tem que descrever assim de alguma maneira, né? Ó, aí aqui é um verdinho mais claro, ó. Com xadrezinho menorzinho. E depois o importante é que o efeito fica ótimo, gente. Fica mesmo. Olha aí. Fica diferente. E aí vocês podem encher os quadradinhos se quiserem, entendeu? Tem um que eu não fiz ainda, que parece uma toalha de mesa. É também um recurso ótimo pra um lugar onde você diz assim, ah, não, eu não quero botar uma cor assim, normal, não. Quero fazer uma cor diferente. Aí você pega e faz. Peraí, esse aqui eu já fiz já. Pode ser esse. Olha, esse aqui vai encostar aqui no barco. encostando no barco. Depois eu vou pegar essa vela aqui e vou pintar de azul e branco. As cores náuticas, né? Assim, olha. Só que o azul um pouquinho mais escuro que esse aqui do mar. Tá? Fazer uma lista... Eu acho até que eu vou fazer... Vamos ver aqui o que eu vou fazer nessa vela. Olha. Olha aqui como ficou bonitinho. Deixa eu mostrar pra vocês que só falta aquela parte ali. Olha. Como... Não é? É um bom recurso, gente. É um recurso excelente. Deixa eu botar essa aqui, porque ele é mais clarinho. Deixa eu botar esse aqui. Pronto. Aí eu misturo, faço uma misturançazinha. Assim, quer ver? Peraí, 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 peraí. Não, vou fazer a base aqui, os daqui dessa cor e o outro verde um pouquinho mais escuro. Pra dar o contraste, entendeu? Fiz aqui a base com essa cor mais clarinha, aqui. Vocês também podem fazer assim. Não precisa ser só xadrezinho, não. Pode ser assim também. Próximo desenho eu vou fazer assim, pra mostrar pra vocês. Fica legal. Deixa eu ver agora aqui, que esse aqui é o mais escuro. Então eu vou fazer esse por cima, olha, pra ficar diferente dos outros. Verdade, é o último aqui. Então dá pra gente inventar um pouquinho mais, ó. Pronto. Tô. Aí, que beleza. Ficou pronto. Isso era uma coisa que tava me preocupando. Aqui eu acho que eu vou fazer aquela coisa animal, sabe? Como é? Aqui. Gostaram? Aí a gente pode fazer depois umas flores. Mas isso depois, no acabamento, né? A gente vai fazendo. Vamos fazendo a base primeiro, tá? Porque aí a gente vai vendo as cores que a gente vai colocar. Pra não misturar muito. Então agora, no próximo vídeo, a gente vai pintar já esse morro com os caminhos e aqui as velas do barco. Tá bem? Então, continua comigo, tá? Não vai embora, não. Então... Então...